Então, olha aqui, o Evan Delanois lhe pergunta o seguinte, ele diz, sou matemático e ando a procura de conhecimento sobre as demais visões da matemática que existem e existiram além da moderna que vigoram todos os meios da academia. A gente já li Pitágoras, o tema do número de Mário Ferreira dos Santos e os princípios do cálculo infinitesimal de René Guénon. E também é claro sua própria explicação sobre o Euro de Cantor e a diferença entre número e nome de número. O senhor teria obras semelhantes para me sugerir? Tenho várias, mas em primeiríssimo lugar, antes de tudo, você tem que ler o livro de Edmund Husserl, A Crise das Ciências Europeias. Chama-se A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental. É o seu livro de 1936, é o livro fundamental sobre esse assunto. Existe se você não lê alemão? Eu leio alemão, mas eu levo três horas para ler uma página. É horrível. Então, podendo não ler, podendo ter tradução, apelamos para a tradução. Existe uma tradução italiana muito boa, eu sei que existe uma tradução francesa também, e existe uma tradução inglesa. Não vai ser difícil arrumar. A Crise das Ciências Europeias. Não deixe de ler esse livro. Depois voltaremos ao assunto. A Crise das Ciências Europeias. Obrigado.